Explicando assim de forma bem resumida, assim como ninguém chega ao Pai Eterno sem passar por Jesus, digamos que os Melquisedeques seriam aqueles que preparam o caminho para que um planeta consiga chegar até o Filho Criador de um Universo, que no nosso caso é Jesus. Os Melquisedeques vão governando e ensinando ao povo desse planeta que só existe um Deus, um Criador e um caminho. Todo mortal ascendente, assim como eu e você, que decidir trilhar o caminho até o paraíso, em um dia futuro terá que frequentar as Universidades Melquisedeques, que são em um total de 490 planetas. Cada um desses planetas são considerados como uma universidade específica para determinado assunto, tendo como professores os próprios Melquisedeques. Só assim os mortais do reino conseguirão obter o status de residente em Salvington, onde fica a moradia oficial dele, o nosso querido e muito amado Criador, Jesus de Nazaré. Os Melquisedeques também são conhecidos como a tropa de elite dos seres celestiais, não no sentido de guerrear, mas sim no sentido de resolver problemas planetários emergenciais, problemas que podem levar todo um planeta à obscuridade. E é por isso que também são conhecidos como filhos emergenciais. E nós tivemos a honra de ter em nosso humilde planetinha a presença de alguns desses valentes heróis celestiais. Música Música Música